E hoje estamos aqui no City Santo Berlinda Viemos visitar mais uma vez a grande moagem que está acontecendo aqui Aonde vai ter muita produtividade de mel, rapadura e muitas coisas gostosas Você vai conferir com a gente nas imagens em seguida Vamos embora! A galera vai preparando, esquentando, dando aquela qualidade, dando aquela fervação na garapa Para daí sair a produção, tanto do mel, rapadura Os trabalhos por aqui não param, a galera sempre na produção, desde as 2 horas da manhã Fazendo aquela coisa especialmente, dedicação total Aqui mais uma vez no City Santo Berlinda A gravação que estamos preparando para você, para você entender Aonde vai encontrar as melhores rapadoras, o melhor mel, o que você preferir É através desses tachos enormes que é gerada a produção A fervança, como já se vê e falei E os trabalhos não param Essa é uma das técnicas mais aprimoradas a cada setor do Egênio Aonde tem a importância para a produção, rapadura, mel e derivados Mas Deus Tchau Tchau Obrigado.